Amigo é muito mais do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim É assim que você é pra mim Como uma perla Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre Eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer É impossível te esquecer Amor Aben 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 Legenda Adriana Zanotto